Música Ô gado, Zé, mim é o meu amigo Eu lhe convido para minha camogada Sua presença é muito importante Que será alegria da faith Boiada, você puxou na calvogada e juntos fazemos a soada, amém. Oh, boiada, oh, oh, ei, alô, sacaria, segura a bandeira pra quebra, quando morrou com o feroz do carro-pipa, cobra a força e o apoio do vaqueiro, quando o gado berrando no terreiro se desferde da vida do peão, quando o verde eu procuro pelo chão, não me encontro mais nem mandacarum, da tristeza ter que viver no sul, pra morrer de saudade do sertão. Eu sei que a chuva é pouca e o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente, levando o verde nem irrigação, não, eu não quero incêntes de caridade, só quero chuvas de honestidade, pra morrer as terras do meu sertão rei. Eu pensei que tivesse resolvido essa forma de vida tão medonha, mas ainda me mata de vergonha os currais, coronéis e sua seca. Eu pensei nunca mais sofrer da seca, no nordeste no século XXI, onde até o vô trouxe o tio Anu, fez progresso e deu revolução. Eu sei que a chuva é pouca e o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente, levando o verde nem irrigação, não, eu não quero incêntes de caridade, só quero chuvas de honestidade, pra morrer as terras do meu sertão rei.